Oi gente, bem-vindos mais uma vez ao canal Engenhosa e Versátil. Pra quem não me conhece, sou Cláudia Daniela. E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês uma ideia sensacional feita com um galão de desinfetante e corda de sisal. E se você está sempre por aqui, mas ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Peço a todos que comentem, nem que seja um coraçãozinho, deixa aí nos comentários, gente, pra ajudar no engajamento. E deixa o like também, isso ajuda bastante pra que o YouTube divulgue o vídeo pra outras pessoas. Dessa forma, eu vou poder fazer mais vídeos, porque eu tô fazendo menos vídeos, porque eu não tô tendo condições de comprar os materiais. E assim, divulgando bastante o vídeo, eu consigo ter condições de comprar mais materiais e assim trazer mais ideias geniais pra vocês. Então, dito isso, deixa o vídeo rolar. Tchau! 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 Tchau!